Ela tem pegada, ela é mais que paixão Ela é gostosa, 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 gostosa sensação Ela é charmosa, linda mulher, maravilhosa Todo homem quer, fico louco só de imaginar Ela me dando bola, tem um jeito lindo Me faz delirar, jeito manhosa querendo amar Fico louco só de imaginar ela na minha cola Ela tem pegada, ela é mais que paixão Ela é gostosa, gostosa sensação Ela tem pegada, ela é mais que paixão Ela é gostosa, 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 gostosa sensação Ela tem pegada, ela é mais que paixão Ela é gostosa, gostosa, gostosa sensação Ela tem pegada, ela é mais que paixão Ela é gostosa, 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 gostosa sensação Tem um jeito lindo, me faz delirar, jeito manhoso querendo amar Fico louco só de imaginar ela na minha cola Ela tem pegada, ela é mais que paixão Ela é gostosa, gostosa, gostosa sensação Ela tem pegada, ela é mais que paixão Ela é gostosa, 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 gostosa Ela tem pegada, ela é mais que paixão Ela é gostosa, 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 gostosa sensação Ela tem pegada